No toque do Aguerê, na nação de Jeixá, Trazendo o Iruquere, Logu-e-e-a. Ele é Logu-e-dé, um grande orixá, Filho de Oxu-i-lé, Logu-e-e-a. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-a. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-e. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-a. Oxu, axu, curtei, Logu-e-e-e-a. Praxango, velho monarca, poder enganar. Seis meses como Oxóssi, seis meses como Oxum, Vive este orixá, seu filho louco. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-e-e. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-e-a. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-e-e-e. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-e-e-e-e-e. No toque do aguerê, na nação de Jexá, Trazendo o viro querer, Logu-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Aê, Abaixá, Logu-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Meses como chum E vi esse orixá Seu filho louco Aê, apaixá, 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 louco